E o Léo falando ilumina ali ó Ilumina! Onde que ilumina? Ilumina! Ai ai caramba! Meu cara saiu com voz de pintura safada Tá filmando Você tá filmando velho? Se liga! Porra não é filmando? Eu ia ter f*** com a minha vida Ai carai Ai carai Ai carai Que 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 é com a vela seu nome? Porra! 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 O Léo tá meia hora segurando Deve ter que cair de fora da sua cabeça Ui! Ui! Que que é fazer com a vela? Respeita! Respeita! Respeita aí de boa Eu vou fazer a cabeça do gato Fazer a cabeça do lobo Fazer a cabeça do lobo Tem um candelabro Tem um candelabro